Salve galera e o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MCVK que acabou de ser detido no interior de São Paulo após passar por uma blitz com o telefone no volante e também a polícia encontrar dentro do carro alguma quantidade de maconha que o próprio MCVK assumiu que era a dele. Colei aqui rapidamente a matéria que saiu no G1 aí. Conforme o registro policial, o veículo foi abordado. No momento em que os ocupantes saíram do carro, os policiais sentiram um cheiro forte de maconha. Após a revista veicular, foi encontrada uma porção de maconha, onde conforme o boletim de ocorrência, o MCVK assumiu a própria droga. Os outros ocupantes foram encaminhados para o plantão policial, também em São Paulo, onde foi registrado um boletim de ocorrência de porte por porte de drogas. Eles foram ouvidos e liberados. Bom rapaziada, agora para complementar o vídeo eu vou deixar aqui um corte do MC Brinquedo falando sobre o MC Hariel. Se liga só tropa. Mas como que foi então, você chegou, você estava escrevendo, o Hariel chegou, você pediu ajuda para ele? Na verdade, mano, é a música, mano. Ele foi com o meu jeito, fui com o dele. Inclusive, quando eu cheguei na GR6, o Rodrigo falou, mano, você quer gravar com quem? Eu falei com o Hariel. E tipo, ele não era esse Hariel que ele é hoje, tá ligado? Porra, graças a Deus. Mas eu fui com o moleque, mano. O moleque é original. Você não fez aquela música com ele? Sua música... Essa aí, tá ligado? Aí lancei essa primeiro, depois eu lancei a Roça Roça dele. Aí tipo, mano, foda com o Hariel, que foi mó conexão o dia que nós gravamos o clipe. Tipo, eu era da Zona Sul. Aí eu vim para a Zona Norte de manhã, trombei ele, ele tinha um fusquinha, aqueles... New Beetle. É, amarelo. Aí, mano, nós foi, ficamos o dia todo, pá, ficou ele lá na casa dele. Mas lá no fundo, lá tinha um lugar lá que ele... Pô, tivemos um mau dia, tá ligado? Aquele dia mesmo de maloca. Aí ele falou para mim, mano, fiz um bagulho aqui, porque na época estava estourada aquela remix minha. A novinha não me quer, 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 a novinha não me quer, 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 quer. Tá ligado? Aí ele falou, mano, fiz um bagulho em cima dessa música. Olha a novinha que não me queria, aí hoje ela quer, quer, quer. Ele fez esse bagulho e eu já tinha um refrão. Ela roça na minha, roça, roça. Eu já tinha um refrão. Ele deu a letra, tá ligado? E aí, mano, foi dali que começou tudo. Eu lembro... Nossa, essa música também estourou. Então, tipo assim, o Rodrigo, toda essa rapaziada. Inclusive, rapaziada, Rodrigão, Vitão, Gugu, tô na ativa de novo. Vamos trabalhar, hein, rapaziada.